Aqui ó, Playstation 5, qual o modelo que é esse aqui de dia 1? Esse aqui é o modelo 1014, versão 10, modelo digital, farei para vocês apenas R$ 2.650. Ótimo preço galera! Salve galera do canal Portal Games na área! Lucas trazendo para vocês mais promoção de games. O Lucas até que começou o vídeo aqui, falou Didi, hoje eu não vou pôr nada não. Porque normalmente a gente põe o que está em promoção. Como a loja inteira está em promoção, vem, vem que tem coisa boa. Galera, para quem não conhece aqui é Portal Games desde 2007 na Santa Efigênia. Já são 17 anos galera, levando aí qualidade, alegria e diversão para a sua família. Nunca tivemos uma reclamação no Procon, no Reclame Aqui, Cheirinho do Consumidor. 5 estrelas de avaliação no Google. E olha, a gente é referência. A maioria das duas confiam no nosso trabalho. Exatamente. Pode ver que a gente já tem 5 anos aí no YouTube. O pessoal vê, mas claro, confia. Mas não é igual, não existe igual Portal Games, que a gente tem convênio com estacionamento. Aceitamos o seu videogame como parte de pagamento a partir do Playstation 3, Play 4, Xbox One. Aceitamos o iPhone como parte de pagamento a partir do XR. E também compramos, pagamos na hora. Toda semana vem muita gente aqui vender console para a gente. Só precisa fazer uma grana. Fazer upgrade, downgrade. Downgrade, upgrade. E para falar com a loja é pelo WhatsApp. Toma aqui o nosso número. Tira o print número 1194579022. Tem o link na descrição do vídeo também. Toda sexta-feira aqui no canal TheDroid a gente faz um vídeo. Falamos promoções válidas para o sábado. Sexta que vem é feriado. A loja não abre. É de segunda a sexta, das nove às dezessete. Ao sábado, das oito às quatorze e trinta. Domingos e feriados não abre. Fazemos a melhor avaliação do seu usado. E temos todos os games que você imaginar aqui. E temos muitas promoções. Por exemplo, eu tenho aqui disponível um Steam Deck da Valve semi-novo. Começou bem. Com SSD de 1TB por R$2.699. 1TB? 1TB. Se você comprar ele lacrado, em 64GB, sai R$2.799. E mais um HD de 1TB, mais R$800, mais a mão de obra. Então você iria investir em torno de R$3.899. E com garantia. Com garantia R$2.699. Ótimo preço, galera. 1TB vale a pena. Última unidade, que às vezes entram alguns aí. Hoje eu tenho essa última unidade disponível. E o Switch Lite, então? Switch Lite portátil aí. R$890 o amarelo semi-novo. R$1.150 Rosé, novo lacrado. E R$1.299, edição do Pokémon semi-novo, tá bom? Todos travados. Aí nós temos a linha de PlayStation 5. Eu já passo esses Switchs pra vocês. PlayStation 5, temos algumas versões disponíveis. Essa versão modelo FET nacional com EAFC. R$2.000. R$2.000 não, calma lá que o negócio também não tá assim. Vai chegar em breve um dia. Por isso já tá boa. R$3.799. Com o jogo. Com o EAFC 24. R$3.650. Spider-Man. Com o Spider-Man. Console nacional. Garantia da fábrica. Temos o PS Portal. PS Portal. O nome da Portal Games aí. Portátil da Sony. Homenageado pela Sony. R$2.249. O mais barato do Brasil. Disponível a pronta entrega. Baixou bem, viu galera? Tá top. Agora não abaixa mais. É, precisa. Disponível a pronta entrega. Aí nós temos a versão Slim. Com o leitor de mídia física. Por isso que eu vou lançar, galera. Prometo pro sábado, tá bom? Segunda, terça, quarta. Não posso prometer. Terça sai outro vídeo no canal Portal Games. Você que não conhece, nós temos um canal próprio da loja. Que sai em dias diferentes. Porque às vezes a pessoa consegue vir no sábado. Ela vê esse vídeo de sexta. Boa. A pessoa consegue vir na quarta, na quarta, na sexta. Na semana. Ver o vídeo da terça-feira. E quem não pode vir nenhum dia. Ver os dois vídeos. E pelo menos... E não vem dia nenhum. Ah, mas pode chamar pelo WhatsApp. Boa. Pode chamar pelo correio, pelo motoboy. Galera, vou fazer pra vocês R$ 3,599. Ótimo preço, galera. Preço imperdível. Modelo Slim de 1TB, mídia física. E R$ 3,450. Modelo Slim, mídia digital nacional. Garantia do fabricante. Tem o Play 5 semi-novo. Chegou o dia. Galera, tá procurando. Boa. Gente, ó. Seguinte. Tem aqui pra vocês. Isso aqui é Play 4. Só pra poder mostrar rapidão. Que eu quero fazer um vídeo curto hoje. Gente, tem aqui, ó. PlayStation 5. Qual o modelo que é esse aqui, Didião? Esse aqui é o modelo 1014. Versão 10. Modelo digital. Modelo digital. Farei para vocês apenas R$ 2.650. Ótimo preço, galera. Preço sensacional mesmo. R$ 2.650. A boa notícia é que eu tenho duas unidades. Por R$ 2.650. Eu já vi Nintendo Switch sendo vendida. R$ 2.650. Até mais, hein? Até mais. O preço é ótimo, galera. Temos ainda o mídia física semi-novo, galera. Semi-novo. Farei para vocês. Olha o que eu achei aqui. Um PlayStation 2. Farei para vocês. Tá vivo ainda o PlayStation 2? Tem ainda. Opa. Ó, semi-novo. Versão 12. R$ 3.049. Gente, tá muito bom o preço. Tá demais. É com garantia e procedência. Portal Games. Aí nós temos o PlayStation 4. Temos o Pro. Versão 71 a partir de 1900. E 1999 a versão 72. Disponível aí para venda. Aí nós temos a versão Slim. De 500 GB. Olha que lindo. Esse aqui é branco, mas também tem 1TB. Também tem preto. Esse branco eu estou fazendo pelo mesmo preço do preto. Só tem uma unidade, tá bom, galera? 1450. É a versão exclusiva, o branco. É a versão exclusiva, o preço top. 1450 de 500 GB. 1599 a versão de 1TB. Olha esse Pro aqui, Didião. Pro. Versão Star Wars. Star Wars, né? Star Wars, bem bacana. Controle original do kit também. É importante. E aquele precinho bacana que você consegue alcançar e levar para sua casa. R$ 2.099. Ótimo preço, galera. Vale a pena, uma edição especial. Está com o lato de fábrica ainda. Comprova que o console é original. Nunca precisou de manutenção. Está funcionando perfeitamente. Com garantia e procedência. PlayStation 2. Galera, aqui nós temos aquele modelo que já não tem a fonte. Que é a versão 90 mil. Já vai o cabo direto. É tão avançado que vai o mesmo cabo do PlayStation 5. Olha, muito avançado, né? E também, o controle que vem aqui é original, 100%. Difícil de encontrar. Difícil achar um controle original de Play 2. R$ 390,00 apenas. Preço top. Ótimo preço. Não vem jogo, a gente não trabalha mais com jogo, mas ele é desbloqueado. Está aí disponível a pronta entrega. Tem bastante opção de jogo semi-novo e novo. Qualquer coisa chama no WhatsApp. Chegou de novo o GTA, o Red Dead, que estava em falta aí no mercado. Chegou pra gente. E o PlayStation 4, modelo FET, 1299. Tem controle de Play 4, controle de Play 5, fone, fone Pulse, fone Pulse Explorer. Vários modelos, então. Chama no WhatsApp ou vem pra loja. Aqui, se você pensar, a gente tem. De acessório, console. Se não tiver, a gente manda fazer na hora. Temos um portal, temos um portal lá diretamente com a Sony, com a Microsoft, com a China. Galera, Xbox Série X. O monstro, o console mais poderoso já fabricado na história dos consoles de mesa. Essa versão vem o jogo Diablo 4. Sai R$ 3.490,00. Ótimo preço, hein? Top sensacional. Tem a versão tradicional, sem jogo. Novo lacrado pra vocês, válido pra este sábado. R$ 3.349,00. Muito bom. Preço muito bom. Ainda pega o seu usado e faz uma ótima avaliação. R$ 799,00. Xbox One. Xbox One 500 GB. Tem acesso a Game Pass, Live Gold, o mais barato do Brasil, R$ 799,00. Temos aqui Xbox One S. R$ 1.199,00 de 500 GB. R$ 1.299,00 a versão de 1 TB. Semi novo, com garantia e procedência. Controle de Xbox na faixa de R$ 380,00, os tradicionais. Temos vários jogos. A maioria dos jogos que nós temos aqui são jogos seminovos. Jogos na faixa de R$ 40,00, R$ 50,00, até R$ 70,00. Jogos mais em conta. Não fabrica mais jogos no Brasil do Xbox. No futuro dos games, um dia não haverá mais jogos. As pessoas gostam de colecionar. Tanto que a Nintendo, às vezes, lança um Steelbook. Uma edição de colecionador. Todo respeito à Nintendo e não é muito referência nessa parte de não ter mais jogos. Porque eles ainda estão no cartucho, né, galera? Eles não passaram para o CD, não tiveram essa evolução. Eles são mais saudosistas mesmo. Aqui nós temos o Steelbook, que vem o jogo do Zelda, do kit completo de colecionador, R$ 1.850,00. Não tem o aparelho, viu? É só o jogo. Temos aqui o Switch V1. Didio, R$ 1.190,00. Não tem do Switch? Muito barato, versão V1, travado, original, R$ 1.190,00. Galera, pressão. R$ 1.850,00, do Mario Kart, novo lacrado. Três meses de assinatura online, mais o jogo do Mario Kart. Eu tenho disponível o Super Smash Bros. Digital, não precisa vir até a loja. Por R$ 1.190,00. E R$ 90,00, os três meses de assinatura online também. Ótimo preço. Pode chamar no WhatsApp. Temos a versão V2 tradicional, por R$ 1.699,00. E temos a versão Monster Hunter, a versão do Fortnite, a versão do Animal Crossing, a versão do Super Smash Bros. Os Brau 2.190, qualquer um deles, qualquer um dessas versões. E galera, desde 2007, com esse tempo de produto, cada semana vindo mais seguidores. Já aqui no canal TheDroid, a gente já está chegando nos 420.000 seguidores. Nossa venda chegar a 500,00 até o final do ano, mas se não dá pra chegar até o final desse ano, chega até o final do ano que vem. Cada vez a gente põe mais conteúdo e mais pessoas são ajudadas. Então, se inscreve aí no canal, né? Não custa nada. E pra encerrar, com chave de ouro, galera. Eu tenho essa maleta da Poga, faz um tempinho que ela está aqui, né? A galera que acompanha sabe que é um produto muito exclusivo, muito diferenciado, de nicho. Geralmente pra pessoas que viajam, que acampam, que estão às vezes em... Como se chama aquele lugar? Concentração, hotel, que fica várias pessoas, vários jogadores, basquete, bola, futebol. E aqui nós temos uma maleta com a tela já, pra ligar o Play 4, a tela da Asus, de 19 polegadas. Ela custa mais de mil libras na Europa, não acha no Brasil. É um produto caro, exclusivo na Europa, né? R$ 2.499,00. Ótimo os preços. Preço top sensacional. Se não levar por esse preço, mais barato, eu fico com ela. Vou deixar ela aqui pra mim. Temos vários jogos do Nintendo Switch, vários jogos de Playstation 3 também disponível. Joguinho de Play 3, a galera que quer colecionar aí, 1,40, 3%. Ótimo preço, galera. Está compensando muito o preço dos jogos do PS3. E a gente já está chegando na parte final do vídeo. Falei rapidão aqui a maioria dos preços pra vocês. O que faltou, você chama no WhatsApp. Chama a gente no WhatsApp. E o salve especial pro vídeo de hoje vai pro Ezequias Lima, da Avenida Paulista, São Paulo. Salve pro Ezequias. O Agnaldo Ferreira, de Guaianazes. O Alexandre Miyasato, Lausanne Paulista. E o Marcos Vinícius Nicásio, Pilar do Sul. Salve pro Marcos Vinícius. É isso, gente. Muito obrigado por acompanhar. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa o seu like no vídeo. Manda o seu comentário que a gente responde. Olha o nosso Instagram, arroba Portal Games Online. Semana que vem tem mais. Valeu, galera. Valeu.